Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Você agora vai pro Rio, né, que ele tava falando, que vocês vão pro Rio. É, daqui a um mês. Daqui a um mês? Vai colar lá no tanque? No tanque? Ah, moleque, liga o modo, né? Liga o modo pitão. Com a minha mão de geral. Tu manda, tu já mandou umas rimas assim falando de prima ali, ó? Lógico, né, mano? Não, eu acho que já, assim. Já mesmo? Eu vi a rimã que tu mandou na Brasilândia pro Reféu falando que pegava mais mina que ele. Foi mó fatality, né, mano? Você tá curtindo a batalha da Brasilândia? Aham, é da hora lá, mano. É uma batalha que eu me sinto em casa, mano. Eles me recebem muito bem, tá ligado? Da hora, mano. Salve aí pro JN, o produtor. A toda a equipe, mano. Brunão. Fotógrafo da batalha. Ó. Tá aí na casa também. Satisfação, mano. Brunão fotógrafo. Todo mundo que tá fazendo parte. O JN, ele trabalhava com nós. É, na Tsunami, né? Na Tsunami, que patrocinava nós na época. E o cara hoje, mano, tá vivendo um sonho, né, mano? Que, tipo, toda pessoa que organiza, mano, ela vive o bagulho 100%. E eu vejo que o moleque aplicado, mano, nunca falhou. Toda semana ele tava lá no horário, velho. Quando atrasava, ligava. Era um bagulho muito louco, mano, a responsa dele. Então, ele tem o espírito mesmo de organizador, mano. Eu sei que ele tá fazendo um trabalho mó da hora com a molecada. É nóis, JN. Desculpa não ter comparecido no aniversário. Eu tinha live no dia. Mas a aldeia colou lá, na Brasilândia. Foi lindo. E quem foi campeão? Eu. Tá ligado. E quem foi campeão?